A música que eu trouxe este ano chama-se Um Cheiro de Flor. É uma letra totalmente bucólica, exalta a maravilha da natureza brasileira. É uma guaranha, é um íntimo guaranha em tom de ré e tem um refrão muito puxante, muito instigante. Foi uma honra ter me apresentado no festival. Com muito carinho recebemos novamente em São Miguel Acanjo, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Taquinho de Minas, com a canção Um Cheiro de Flor e Abram-se as Cortinas. Boa noite, São Miguel. É uma honra estar novamente participando do festival da canção. E agora de cara nova, aliás, eu sempre participei no clube e agora o festival na praça. Que bacana, parabéns à organização e parabéns à cidade por prestigiar o evento, que é muito importante. Portanto, para todos, para vocês que estão presentes, para o público que está assistindo pela internet, como eu já assisti algumas vezes, para todos vocês, um cheiro de flor. Mais uma vez eu segui meu caminho, mas mesmo sozinho, feliz a cantar. Mais uma vez eu saí pela estrada, era madrugada, havia luz. Música Os riachos me banharam, as flores me perfumaram, ouvi a fonte murmurejar. Cada dia vem prazer para quem quer amor, a brisa do mar, pairando no ar, um cheiro de flor. Cada dia vem prazer para quem quer amor, a brisa do mar, pairando no ar, um cheiro de flor. Mais uma vez eu segui meu caminho, mas mesmo sozinho, feliz a cantar. Música 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 Música